Natal Solidário Rede Economia, cada ação vira uma doação. Concha com sobreconcha R$ 6,98, ave família R$ 11,95, pernil R$ 12,98, linguiça churrasco Perdigão R$ 13,97, calabresa Perdigão R$ 16,98, costela bovina R$ 19,95. E tem mais economia! Chester Perdigão R$ 22,98, compre um Chester e ganhe uma lasanha Perdigão R$ 12,98, arroz palmares R$ 14,95 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Obrigado.